Olha que céu bonito, velho Mais uma etapa concluída Vencemos a serrinha Agora vai tá subindo top Eu particularmente ia falar pra você Eu não gosto de serra É muito perigoso Já me é um toco ainda Falar pra você, é pura bucha Mas tá bom, deu certo, tá bom Rapaziada, eu vou picando os vídeos aí, tá? Vou fazendo os vídeos meio picados aí Vou postando um pouco de cada Porque tá meio correria aqui Não tem como ficar editando Vou ir devagarzinho aqui no trote Aí conforme eu for parando no lugar aí Eu vou editando aí e vou mostrando pra vocês Vou meio de boa, não vou forçar o caminhão O caminhão tava parado, andando só levinha Não adianta ficar forçando não Devagar chega também Positivo Ó Eu acho que aquele cara ali conhece o meu Acho que ele conheceu o caminhão Irmão, irmão Se acompanha, é nóis Tamo junto Forte abraço aí É nóis Pesado, velho Subida é pesada Temperatura tá top Tô indo de boa Não tô forçando o caminhão E vamos que vamos Ai, caralho Ainda bem que é bom de freio Vamos que vamos Hoje eu dei uma limpadinha no painel Mas tá encardido Charmo Olha o Dafa Ó Dizem que esse caminhão é muito macio Tá subindo quase igual Não sei não Vambora, pressão Olha lá o top Tá doido A polícia veio Deu apoio aí Vai chamar O guincho Estamos aqui Não Não tá tendo guincho mais Aí vai ter que chamar Da Federal mesmo Porque agora não tá tendo pedágio Não vai nem pra frente Nem pra trás Eu não sei nem o que que eu falo Eu já perdi o ânimo Eu não sei nem o que que eu vou falar O que que aconteceu Foi que quebrou o caminhão Longe de casa Eu todo feliz Que eu tava Realizando um sonho Tá aí, ó Quebrado Bem pertinho da curva Bem pertinho da curva É um perigo O policial vai dar um socorro ali E aqui eu não tô conseguindo torre Sorte que eles passaram bem na hora Não tenho o que fazer Infelizmente o nosso caminhãozinho Quebrou Agora eu não sei o que eu faço Rapaziada Infelizmente Eu tô sem ação Não sei o que que eu falo Eu Tinha que gravar o vídeo mesmo Senão Como vocês A gente tinha uma família aí Tem que tá de a parte Do que tá acontecendo Então infelizmente Quem tá na chuva É pra se molhar Comecei a trabalhar com o caminhão Então Quebrou Não adianta chorar Se pernear Ficar xingando E se lamentando Agora tem que dar um jeito De arrastar ele pra casa E arrumar Mas eu vou falar pra você É triste É triste Mas Como eu já se levantei Um monte de vezes Não vai ser que vai ser Isso aqui que vai me derrubar não Daqui a pouco Nós estamos de volta Eu vou Mostrando pra vocês Como é que vai ser O procedimento Daqui pra frente Beleza? Tá aí Câmbio quebrado É rapaziada Olha o que aconteceu Aqui O bichinho Deixou na mão Agora Vou ter que começar Tudo de novo No reto Quebrou o câmbio Quebrou o câmbio Não vai nem pra frente Nem pra trás Chegou a polícia ali Agora como é que faz? Os caminhões rebaixados Seu filme para a brisa Até espelhado Tudo quanto é Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que eles vão falar Obrigado Quebrou o câmbio O que ele vai acontecer Quebrou o câmbio Quebrou o câmbio Não vai ser Quebrou o câmbio Quebrou o câmbio Quebrou A prop senhora Quebrou o câmbio Quebrou o câmbio Tchau, tchau. É, como não é suspensão a ar, o para-choque certeza vai pro pau. É, por essa é inesperável. Ninguém espera, né? Ai, meu Deus do céu. Sendozão tá indo no guincho. Bora. Chegando aqui na cidade do lobisomem. Ei, lobisomem. O lobisomem tá fazendo uns contatos com os amigos ali pra ver se a gente consegue mexer ainda hoje ou amanhã cedo. Vamos ver o que vai dar aqui. Como não tá tendo pedágio, o DR puxou eu até aqui, ó. Um lugar só pra sair da pista. Então, o que não resta é esperar. Pra ajudar, não tem torre. Não pega torre. Não tem como se comunicar com ninguém, ligar pra ninguém. Agora só, Deus mesmo, pá. Vou ter piedade, porque a hora que o vinho socou, vê que eu tô na veranda ver. Tem que se passar direto, porque quem for vinho vai achar que eu tô no posto, né? Eu tô no posto, né? às vezes aconteceu isso pra não acontecer coisa pior eu tava feliz na vida mas é isso agora vamos esperar o socorro se Deus quiser vai dar bom